Música Muto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Música Outra engana os que me dizem que eu não vou chegar no ar Música 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 A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Música 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 Eu fiquei sobre mim Tudo o que me importa agora é o que tua voz me deu Tua voz me deu A minha identidade falou, só me encontro em ti O outro homem diz que amado sou, sei que eu resisto a ti Diz que forte sou, quando o mar parquei em mim Fico segundo Cristo, se faz eu me sentir E não estou só, quando eu pertenço a ti Eu creio sim O que diz sobre mim Aleluia Aleluia Tudo o que eu tenho Eu reino Ao que eu esperei A mais ninguém Rentei meus fracassos e as vitórias te darei também Oh 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 Escapado sou, sei que eu vivo assim Diz que forte sou, quando a paraquetei E cego estou, e frágil me senti E não é sobre o sol, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim E me desculpe, eu tenho amor Eu creio sim, eu creio sim E me desculpe, eu tenho amor Eu creio sim, eu creio sim E me desculpe, eu tenho amor Aleluia Aleluia, irmã Até a próxima Tchau Tchau Tchau